Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 personagens que o Bardock venceria e 5 personagens que ele perderia. E olha, vai ser assim, um que ele vence, um que ele perde, um que ele vence, um que ele perde. Mas caso se perca, preste atenção, se a Ciccone aparecer, quer dizer que ele venceria. Mas se a Ciccone aparecer, quer dizer que ele perderia. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Minato no Mikaze de Naruto, o pai do Naruto, não teria o que fazer contra o pai de Goku. Porque basicamente o Bardock é bem mais forte, mais durável, tem uma experiência de combate um pouco superior. Além de sua projeção de energia e poder destrutivo vão muito além do que o Minato já encarou. Mesmo que ele tente se transformar naquela forma biju dele, o Bardock poderia superá-lo virando o Ozaru. Ou simplesmente adotando sua forma de Super Saiyajin 1, que é um poder muito além do que o Minato já conseguiria lidar. Omni-Man. A pessoa que pediu o vídeo queria muito que eu colocasse o Omni-Man inspirado no Death Battle. Mas enfim, o Omni-Man teria a total condição de acabar com o Bardock. Porque ele tem certo grau de experiência e anos a mais que ele. Assim como ele é bem mais forte, bem mais durável. E já enfrentou mais diferentes tipos de espécies. E essa é uma luta complicada, é claro. Mas no final, o Viltromita venceria o Saiyajin. E Togami de lobo solitário. O Bardock venceria ele com um único soco. Porque Ito é apenas um humano comum, que tem o treinamento de um samurai. E bom, o Bardock é um Saiyajin bem treinado. E apesar de ser classe baixa, ele tem um alto poder de luta. E poderia vencê-lo só com um soco ou simplesmente vaporizá-lo com uma rajada de energia. Odin. O pai de todos acabaria com o Bardock com uma certa facilidade. Porque ele tem a força Odin que lhe concede poderes que até mesmo podem mexer com a realidade. Mesmo que parcialmente. Ele tem uma grande força, durabilidade. Ele tem uma grande experiência de combate. E ainda por cima, sua lança Gangneer simplesmente estaria perigoso para o Bardock. Já que a lança é afirmada que ela nunca erra seu alvo. E ela sempre vai acertar de um modo fatal. Ken de Street Fighter. O Bardock acabaria vencendo porque sua fisiologia Saiyajin lhe concede uma força, durabilidade, velocidade e habilidade de combate. Superiores a de um humano comum, apesar de muito bem treinado. E o Bardock, de fato, teria uma certa complicação com o estilo de fogo do Ken. Mas no final ele poderia subjugá-lo virando um Osaru ou virando um Saiyajin. Ou simplesmente vaporizá-lo com uma rajada energética. Superman. Bom, o Kryptoniano acabaria com o Bardock sem dificuldade alguma. Porque sua força, durabilidade e velocidade vão muito além do que o Bardock já encarou. E o sopro congelante ou a visão de calor seriam perigosos para o Bardock que não terem uma forma de reverter. Senhor Fantástico. Bom, se a luta for casual, ou seja, os dois não se conhecem e acabaram de se enfrentar virando uma esquina, por exemplo. O Bardock acabaria com o Senhor Fantástico sem dificuldade alguma. Porque a elasticidade do mesmo não seria capaz de subjugar a força e a resistência do Bardock. Assim como ele não poderia encarar, por exemplo, a forma ousada ou a Super Saiyajin que poderiam vaporizá-lo ou esmagar o Senhor Fantástico. Agora, se ele se utilizasse a própria inteligência para criar uma forma de contingência. Aí sim, o Senhor Fantástico venceria. Kratos, de God of War. Uma luta bem sangrenta que o Deus da Guerra teria a total condição de vencer o Bardock. Já que sua força, durabilidade e experiência de combate são de encarar deuses, criaturas. Criaturas e até mesmo algumas entidades menores. Além dele ter certos armamentos como a Lâmina do Olimpo ou as Lâminas do Caos. Ou ainda por cima o seu machado que pode congelá-lo sem dificuldade alguma. Resumindo, o Bardock estaria ferrado contra o Kratos. O pai da DC Comics, ele é o líder e patriarca de um grupo de quatro robôs chamado Família Nuclear. Com o qual o compõe ele, a mãe, o filho e a filha. E às vezes tem um cachorro robótico também. E ele tem uma grande força, durabilidade por causa de sua fisiologia robótica. E ele também tem certas habilidades radioativas. E apesar de que os Saiyajins nunca demonstraram resistência à radiação. No massa, eles devem ser um pouco mais resistentes que o humano em relação à exposição à radiação. O Bardock não precisaria chegar perto do mesmo. Já que ele poderia virar um Osaru com o qual a radiação seria mínima para ele. Ou intensificar sua forma de Super Saiyajin 1. Fazendo uma poderosa esfera de energia ou rajada para destruir o robô. Popeye. Desconsiderando a questão da Toon Force. Que aí, bom, é vitória direta para o Popeye ao invés do Saiyajin. Ele tem uma grande força e resistência. Já que o Meso pode fazer coisas absurdas. Como distorcer a realidade apenas puxando as paredes da realidade. Ou até mesmo resistir ao apagar do universo ao comer o seu espinafre. Ou seja, o Bardock não pode com alguém desse nível. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo, comente, dê seu like. Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal também. E não esqueçam de ativar as notificações cheias de like. Caso gostem, dos meus visitantes do Rádio. Tchau.